As melhores notícias e histórias do mundo do futebol estão aqui no Futotal BR. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Muita gente diz que ele menospreza o adversário. Eu acho que é o jeito dele jogar. É uma habilidade extrema que ele tem. E partiu o Robinho. Encara a marcação, sem a população, com a cabotinha na frente. A pênalti. Pênalti do Rogério em cima do Robinho. O menino craque passou o pé pra lá, passou o pé pra cá, passou o pé pra lá. Quando botou na frente, veio o joelho do Rogério. Arnaldo César Coelho. Quem poderia imaginar que um começo de carreira tão brilhante acabaria de forma tão triste. Hoje vamos falar da história de Robinho. Um gênio da bola que infelizmente se perdeu fora de campo. Robinho surgiu no Santos e, antes mesmo de se tornar profissional, recebeu elogios do próprio rei Pelé. Subiu pro profissional e, em seu primeiro ano, foi campeão brasileiro junto com Diego Ribas, de forma excepcional. Robinho se destacou muito no Brasil e encantou os santistas e até os adversários, com seus dribles e jogadas mágicas. Em 2005, foi contratado pelo Real Madrid, que era repleto de galácticos. E mesmo assim, Robinho se destacava no time. E isso gerou um atrito entre o staff do atleta e a diretoria do Real. Pois o jogador achava que merecia ganhar mais que estrelas como Raul. Afinal, Robinho rendia mais em campo. Robinho já era um jogador consolidado da seleção brasileira, ganhando a Copa das Confederações em 2005 e disputando a Copa do Mundo de 2006, sendo peça importante do time. Em 2008, ele se transferiu para o Manchester City, que na época ainda estava no início do seu projeto ambicioso. No City, Robinho nunca conseguiu grande destaque e oscilava entre maus e bons momentos. Em 2010, para valorizar o jogador, que já era tido como investimento perdido, o Manchester City emprestou o jogador ao Santos. Robinho veio ao Santos para auxiliar a geração de Neymar, que estava surgindo junto com o Ganso e companhia. Pelo Santos, Robinho foi campeão paulista e da Copa do Brasil, e jogou muito. No ano de 2010, Robinho disputou a Copa do Mundo como o principal jogador do Brasil, e chegou às quartas de final com a seleção. Após o ano brilhante, ele volta à Europa e é negociado com o Milan. Robinho não foi o fenômeno que se esperava dele na Europa. Todos imaginavam que ele seria o melhor jogador do mundo. No Milan, Robinho oscilava, bons e maus momentos. Em 2014, o clube italiano empresta Robinho novamente ao Santos, e desta vez o jogador não consegue tanto brilho no clube praiano. Em 2015, após o fim de contrato com o Milan, Robinho foi jogar na China. E depois de um ano, no país asiático, Robinho volta ao Brasil, mas desta vez para defender o Atlético Mineiro. E do Atlético, Robinho foi jogar a segunda divisão turca. Em 2020, Robinho assina um contrato com o Santos para encerrar a carreira. Porém, algo veio à tona sobre a vida de Robinho. Esta semana, o site GE.globo, o portal de esporte do Grupo Globo, divulgou em primeira mão detalhes da decisão da justiça italiana que condenou o jogador de futebol Robinho. Em 2017, ele e um amigo foram sentenciados a nove anos de prisão por violência sexual de grupo. O caso aconteceu numa boate em Milão há sete anos. A vítima é uma jovem albanesa que, de acordo com a sentença, foi violentada enquanto estava embriagada. Em 2013, Robinho foi acusado de estupro e, em 2017, foi condenado a nove anos de prisão na Itália. O Santos, assim que o caso vem à tona, suspende o contrato do jogador e ele é demonizado na imprensa. Robinho teve conversas que fazem parte do processo reveladas, onde claramente nos áudios ficam evidente o crime do jogador. Robinho já foi condenado em segunda instância e recorre à última instância italiana para tentar se livrar da pena. A Constituição Brasileira proíbe a extradição de Robinho, quando o mesmo for condenado em última instância e ter a prisão perdida pela justiça italiana. Isso é apenas questão de tempo. Robinho jogou fora toda a idolatria que tinha conquistado na bola. Deixou de ser um menino da vila, admirado por tantos outros. Trocou a imagem de menino sorridente, alegria nas pernas com seus dribles e pedaladas, pela imagem de alguém que se aproveitou de uma garota inconsciente para se divertir com os amigos. Deixou de ser um jogador admirado para ser um criminoso condenado. Se você quer ficar por dentro das melhores histórias e notícias do mundo do futebol, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para fortalecer. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.